Entrada aqui na ferinha da gente Grupos de Reisado fazendo essa entrada aqui na ferinha da gente Nesse encontro de grupos de Reisado Mufam! 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 A tradição do Reisado em Caxias Passando aqui pela ferinha da gente É cultura na veia aqui Lembrando que a tradição do Santo Zeiro Vem mostrar aí a importância do Menino Jesus Uma tradição religiosa que mistura cultura Cultura caxense sendo evidenciada também O público já está concentrado aqui na ferinha da gente Para poder Para poder começar Grande encontro de Reisados aqui na ferinha da gente Nesse primeira ferinha desse ano maravilhoso Que está só iniciando Vamos convidar a todos de Reisado de Nazaré do Bruno Para se organizar aqui em nossa área de apresentações Agradecendo a presença do seu Luiz Lindo Ana Maria de Jesus Agradecendo a todos vocês aí do Reisado Do Curvado Nazaré do Bruno Agradecendo a todos vocês Agradecendo a todos vocês Agradecendo a todos vocês Muito obrigado Agradecendo a todos vocês Agradecendo a todos vocês